Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. No ano de 2013, John Cena era o atual campeão mundial da empresa. Ele que havia se tornado campeão mundial novamente após simplesmente derrotar The Rock na WrestleMania 29. E alguns devem se lembrar que para o SummerSlam daquele ano, ele poderia escolher o seu desafiante. E com a ajuda e clamor do público, John Cena escolheu como desafiante Daniel Bryan. Não só isso, como naquele combate também teríamos Triple H como juiz. Vai lembrar que durante a rivalidade, muitos estavam acusando Daniel Bryan de ser um adversário mais frágil por ser menor. Mais especificamente, o presidente Vince McMahon que acusava Daniel Bryan de não ter um corpo para ser uma grande estrela. Mas no dia 18 de agosto de 2013, há exatamente 5 anos atrás, iríamos para esse grande combate. No começo da luta, parecia que John Cena teria um trabalho muito fácil, pois estava simplesmente dominando. Mas de repente, Daniel Bryan com seus movimentos muito rápidos começou a surpreender. E o combate começou a se tornar cada vez mais interessante e para muitos foi até o combate do ano. E ao final, Daniel Bryan aplicou seu finalizador Running Knee para sair com a vitória. Daniel Bryan naquele Summer Slam vencia John Cena limpo, que era uma coisa muito difícil na época até então e se tornava campeão mundial. John Cena fez questão de cumprimentar Daniel Bryan reconhecendo que ele de fato foi superior. Após a luta aparecendo, veio o Mr. Money the Bank da época, Randy Orton. Ele apenas apontou a pasta do Money the Bank, mas aparentemente não tentaria fazer o cash-in. Porém, de repente, dentro do ringue, Triple H aplicou um pedigree em Daniel Bryan. Randy Orton, aproveitando disso, foi para o ringue e resolveu utilizar seu contrato. E com isso, Randy Orton só precisou fazer a contagem para se tornar campeão mundial da WWE. Vai lembrar que foi a partir desse dia que nasceu a autoridade da WWE. Randy Orton foi apenas o primeiro de muitos que viriam a ser escolhidos para serem os melhores para os negócios. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!